Cerca de 100 famílias passaram este Natal sem água no bairro Santa Clara, em Barra Mansa. Apesar das contas em dia, como essa, por exemplo, que só vence em 2013 e já foi paga, os moradores estão impedidos de realizar simples tarefas domésticas, por conta do problema. Eu tive que passar o Natal na casa do meu pai por causa disso. Eu tinha chamado convidados para passar na minha casa e não pude. Na casa do Sr. Roberto, o jeito é armazenar o que puder. Isso é uma falta de respeito com a gente consumidor, que a gente paga as contas em dia, está aqui, está paga a conta, entendeu? E fazer o que eles fazem com a gente. É 10 dias, 15 dias faltando água. Isso é um absurdo, cara. O que ouve falar é outra coisa, entendeu? Dizem até que é falta de pagamento, que o SAI não repassa essa veia para a volta redonda. Isso é o que nós estamos sabendo aqui, entendeu? E é no fim do ano que, segundo os moradores, o problema se agrava aqui na comunidade. A torneira vazia, a louça acumulada, a roupa na máquina de lavar ainda suja. O problema parece longe de ser resolvido. E os moradores aguardam uma solução ainda sem data definida. As contas estão todas em dia e não tem um retorno do SAI. A gente quer uma solução. São três dias sem lavar roupa, a vasilha já está dando bicho, não tem água, não tem como colocar água no banheiro nem para botar no gato, não tem condições. Ou eu tomo banho na casa da minha mãe, na minha irmã, ou eu fico sem tomar banho o dia inteiro. Não tem como colocar água no banho.